Era pra vocês aí, aí um parente meu ligou aí no telefone aí, caiu o vídeo, vou fazer o vídeo de volta Pra vocês verem, aí ó, fêmea que eu falei que eu ia postar aí, que tava pra botar, ó Ovo lindo, verde, coisa linda, verde pintado, muito linda, fêmea criada tem 5 anos de idade, ó Anel Seus Pais, 2013 o anel, coisa linda, fêmea, tá aí a fêmea, essa é a terceira fêmea que tá chocando aqui em casa já Fêmea muito linda, top, fêmea, filha da minha fêmea, a mãe dessa fêmea tá com 3 ovos, né, coisa linda mesmo Filmar bem filmadinha pra vocês verem que não é conversa aí pra boi dormir, coisa chique mesmo Vou guardar ali, é uma fêmea quente, se você não tomar cuidado e começar a deixar elas ver Se elas começar a ver a mãe delas ou ver outra fêmea, elas podem matar o filhote, outra hora pode quebrar o ovo Porque é muito quente as fêmeas, galera Então, tô sozinha aqui mexendo, é muito ruim pra mexer Vou colocar lá no torno de volta Essa daqui do torno É, vamos aqui pra mostrar outra aqui pra vocês verem Não vai ficar um vídeo legal, viu galera Não vai ficar um vídeo bom Mas, tô tentando mostrar aí pra vocês Sei que vocês merecem ver um vídeo bonito aí Próxima vez eu vou tá fazendo um vídeo bem bonito aí pra vocês Vou pedir pra alguém filmar, tô filmando sozinho Aí ó, a fêmea desceu Doi filhotão pedindo comida já Tá aí, coisa linda Vamos tirar pra fora pra vocês verem que Vem melhor, né Tá aí, galera, ó Essa aqui tirou dois filhotes Postei o vídeo dela aí agora esses dias pra vocês verem aí, ó Doi filhotão aí, coisa linda Top a fêmea Esses dois filhotes aqui É irmão da que tá com ovo só Né Doi filhotão, começando em Penujar Quatro dias de nascido Tá aí, galera, coisa linda Né Essa é a segunda fêmea Tá chocando Essa é a mãe Daquela que mostrei agora com ovo Pra vocês verem Então Coisinha top Coisinha de primeira aí Só fêmea boa, galera Agora vamos passar pra terceira fêmea aí Pra vocês verem Nossa criaçãozinha aí de azulão aí Começando agora Dá uma focinha pra mim lá no YouTube lá, galera Entra lá no meu YouTube lá YouTube lá Vocês vêem lá, ó Vocês vão ver lá Vocês vão escrever Daniel Cardoso Cardoso Aí vocês vão achar Daniel Cardoso Cardoso Fêmea de azulão Ou azulão cantando Vocês vão ver Essa é a fêmea do pardinho Né Vou descer pra vocês verem Que é três fêmeas Tudo minha Graças a Deus aí, ó Coisa linda Fêmea do pardinho, ó Deitada aí Dá pra tirar Não desce, ó Olha Fêmea nova também Fêmea boa